Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Legislador da Louisiana apresenta projeto de lei que propõe estudo sobre doações de campanhas em criptomoedas. Um legislador da Louisiana, o deputado Mark Urai, apresentou um novo projeto de lei sobre o uso de criptomoedas na Casa Legislativa do Estado. O projeto de lei propõe que um estudo deliberado seja realizado sobre o uso de criptomoedas como moeda para doações para atividades de campanha. Intitulado Hora 180, o projeto de lei foi apresentado à Câmara no início desta semana e, se aprovado, daria um novo mandato ao Comitê de Supervisão de Divulgação de Financiamento de Campanha. De acordo com o Rascunho, isso obrigará o comitê a realizar uma análise aprofundada das questões que envolvem a aceitação de contribuições de campanha na forma de criptomoedas. Uma revisão do projeto indicou que o legislador citou uma opinião da Comissão Eleitoral Federal. A FS afirmou que um comitê pode aceitar Bitcoin como uma doação de campanha, mas a campanha deve denunciá-la como uma contribuição em espécie. Houve um interesse crescente em todo o Estado em doar para campanhas usando criptomoedas, diz o projeto em parte. O projeto de lei está programado para ser analisado e discutido pela Comissão de Assuntos Governamentais e da Câmara na próxima semana, terça-feira. Recentemente, o principal acionista de criptomoedas, Sambanko Manfredo, também revelou recentemente que poderia estar disposto a gastar até um bilhão de dólares para impedir que o presidente Trump retorne ao cargo. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!